Muito bom dia! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso canal Momento de Oração. Eu me chamo Vanessa Santos e te recebo com a paz do Senhor. Vamos começar essa semana muito bem, entregando os nossos problemas e preocupações nas mãos do nosso amado Deus. Pois é Ele quem nos sustenta e nos guarda e nos protege de toda a obra do mal. Eu não sei hoje qual a situação que você se encontra nesse momento, mas quando você deixa de olhar para os obstáculos e começa a olhar para Deus, a tempestade que você se encontra começa a se dissipar e as mudanças começam a acontecer na sua vida. Então fique à vontade para deixar nos comentários do canal os seus pedidos de oração, que nós vamos orar por você. E curta e compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos, para que a Palavra de Deus possa salvar mais pessoas. E declare e profetize com toda a sua fé para Deus realizar as suas bênçãos. Senhor, abençoa a minha vida e me concede a Tua vitória. Em nome de Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 12 de dezembro de 2021. E vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui. Nessa nova semana que começa. E te pedimos que coloque as Tuas mãos sobre nós e sobre a nossa família e nos abençoe com Teu poder. Desejamos receber a Tua proteção e o Teu livramento diante de todos os perigos escondidos, das doenças e vírus mortais e de todo o laço de morte. Cuida de nós, Pai querido, quando estivermos aflitos e quando tudo estiver contra nós. Traga-nos a coragem para continuarmos. envia-nos a Tua força, Senhor, para podermos seguir em frente e nos preenche com a Tua determinação e poder. Concede-nos o Teu perdão, Pai querido, e nos entrega a Tua misericórdia. Ensina-nos os Teus mandamentos, meu Deus, e aumenta a nossa fé em Ti. Mostra-nos tudo o que precisamos saber, abra todas as portas e caminhos e libera todas as oportunidades de trabalho e de sucesso profissional e financeiro. Seja o nosso escudo e fortaleza, e o nosso porto seguro. Seja a nossa luz na escuridão, e afasta todas as armadilhas do mal. E seja o nosso Deus e o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. O que Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós precisamos sentir que está conosco, para não desistirmos e caímos em tentação. Entra com a Tua providência, Senhor, e vem nos ajudar. Afasta os homens maus e violentos. Tira os espinhos e pedras do caminho. Quebra todas as setas venenosas. Destrói todo o ódio do inimigo. E derrama o Teu poder sobre nós. Traga o Teu refrigério, Senhor, e acalma o nosso coração. Apaga da nossa memória toda a vergonha e humilhação que passamos. Afasta toda a dor e toda a angústia do peito. E leva embora toda a doença do corpo e da alma. Traga a união das famílias, o companheirismo e o respeito do casal. Reconstrói as estruturas do nosso lar. E reforça os laços de amor e harmonia. Traga o emprego de carteira assinada. E libera todos os caminhos do sucesso no trabalho. Enche de abundância o nosso lar. Derrama a Tua fartura na nossa mesa. E coloca a Tua prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. Onde a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos. No Salmos 55, versículo 22. E diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, nós Te entregamos todas as nossas angústias, os nossos problemas e as nossas preocupações. E descansamos em Tuas promessas para nós. Sabemos, Pai, que a Tua mão nos sustenta e nos guarda. E que o Senhor jamais permitirá que o justo venha a cair. Porque o Senhor é a nossa rocha firme. E sempre está do nosso lado. Somente Tu, Senhor, nos eleva acima de todas as dificuldades e nos coloca no Teu mais alto monte. Envie os Teus anjos, Pai querido, para nos protegerem de toda a obra do mal. Derruba o gigante que se levanta contra nós. Afasta-nos das cobras venenosas. Corta todas as amarras que nos prendem. Destrói com toda a obra de feitiço e de bruxaria. Desfaz com toda a maldição hereditária ou lançada contra nós. E nos entrega a Tua abençoada vitória. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas pinas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. O loei e retiro alto porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fataloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós desejamos receber a tua unção e a tua força. Abençoa, Senhor, a nossa vida e a vida de toda a nossa família. Abençoa os nossos sonhos, meu Deus, e todos os nossos projetos. Fortalece, meu Pai, a nossa vida financeira e profissional. Traga o emprego de carteira assinada, a promoção do trabalho e as oportunidades de crescimento e sucesso. Traga-nos, Pai querido, a cura de todo o mal, a libertação de todos os vícios, a restauração da nossa saúde, o refrigério para toda a dor, a solução para os nossos problemas e a salvação que só encontramos em Ti. Que nessa semana que começa, o Senhor comande o nosso barco e nos tire de todas as tempestades que passarem no nosso caminho. Pois confiamos em Ti, meu Pai, para nos proteger de toda a obra do mal e para realizar os propósitos que tem reservado para nós. Desejamos, Pai querido, que atenda a nossa humilde oração e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de toda a obra do mal. Amanhã nós estaremos aqui. se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. Amém. Amém.